Na zona rural de Goiães, tá falando de Goiães agora, né? Um homem de 25 anos, ele foi morto a tiro no distrito de Correntinho. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é Douglas Pinheiro de Oliveira, de 25 anos. E o rapaz foi morto por engano. O Ivan Duarte tá chegando com os detalhes aqui, Ivan. Quer dizer, a gente vai falar do homicídio na zona rural de Goiães. Agora vem o detalhe. Morto por engano? Bom dia pra você, informação. ...ao balanço geral, existe uma expressão muito comum no interior do estado, né? Principalmente das cidades aqui de Minas Gerais, que diz o seguinte. Se estivesse capinando um lote, isso não teria acontecido. E, na maioria das vezes, é utilizada quando a pessoa que está envolvida se encontra em uma situação adversa. Só que, neste caso, a vítima, que é Douglas Pinheiro de Oliveira, estava, sim, capinando um lote. O crime aconteceu no distrito de Correntinho, que fica na zona rural da cidade de Goiães. Foi na rua Miguel Leandro, ontem, por volta de 3h30 da tarde. A dinâmica deste crime foi o seguinte, Nico. Três homens suspeitos chegaram em um carro branco e chamaram pelo irmão da vítima. Ele estava capinando um lote e convidou os suspeitos para entrar. Se quiser falar comigo, vem aqui, porque eu não posso ir aí atendê-los agora. Os suspeitos, então, entraram. E a vítima estava subindo para tomar um copo d'água, quando, de repente, um dos suspeitos disparou seis vezes. E os seis disparos pegaram na vítima, que, como eu disse, é o Douglas Pinheiro de Oliveira. Em seguida, Nico, esses três suspeitos fugiram. A polícia militar procura pelo paradeiro deles e já recebeu informações anônimas sobre a identidade desses três homens. Testemunhas que estavam próximas ao local do crime foram levadas para prestar depoimento junto ao delegado, Nico Mendes. E a polícia segue procurando pelos três homens. Obrigado, Ivan, por sua informação. Quem tiver aí, ó, qualquer informação do paradeiro deles, no 181, diz que denúncia, e o 190 também, né? Só ligar para o 190 e falar que não quer revelar a identidade, né? A turma do Copom vai perguntar lá a informação que você tiver, você passa. É, que coisa, né? Matar o outro por engano ainda. Cruz credo. Cruz credo.